Olá, povo de Deus, quarta-feira da primeira semana da claresma, 24 de fevereiro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jonas 3, de 1 a 10, e de Lucas 11, de 29 a 32. O livro de Jonas precisa ser lido na íntegra, pois os quatro capítulos pequenos, com seus 48 versículos no total, apresentam um relato que tem começo, meio e fim, e, assim, profundamente interligados. Vejam que o texto de hoje começa dizendo que a palavra de Deus foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Pois é, essa segunda vez é mais bem entendida se a gente sabe o que aconteceu com a primeira vez. Quando isso aconteceu, Jonas recusou a missão, tentou fugir de Deus, tomou uma embarcação que sofre uma tempestade mandada por Deus, foi jogado no mar pelos tripulantes do navio, foi engolido por um grande peixe, vomitado depois de três dias e três noites à beira-mar. Aí encontra-se com Deus outra vez, e este lhe manda cumprir a missão recusada na primeira vez. E agora Jonas percebe que não tem mais jeito de escapar, e vai assumir o que Deus lhe ordenava. Aqui começa o nosso texto de hoje. Não podemos ler Jonas como se fosse livro histórico, e isso percebemos claramente quando o texto nos diz que a cidade de Nínive gastava três dias para ser percorrida de ponta a ponta, ou mesmo com o nosso protagonista residir três dias e três noites no ventre do peixe. A hipérbole sobre a cidade se explica para ressaltar a grandeza da conversão, e os três dias e três noites são por demais simbólicos, tanto que mais tarde se fará uma relação desse tempo que Jonas passou no ventre do peixe com o tempo que Jesus passou no ventre da terra. E como nos diz o comentário da antiga tradição da Bíblia em edição popular, o livro de Jonas é considerado profético, unicamente porque em 2ª reis 14 e 25 se menciona um profeta com esse nome. Mas a data do livro é muito posterior, e seu estilo e tema diferem muito dos livros proféticos, que em geral são escritos em verso. Enquanto os profetas ameaçam as nações pagãs, o livro de Jonas relata a conversão dos ninivitas e anuncia misericórdia a esse que foi um povo dos mais odiados por Israel. Os profetas estão solidamente enraizados na situação político-social. Ao contrário, Jonas parece estar solto no ar. Portanto, estamos diante de um livro sapiencial escrito no gênero de novela que explicita a misericórdia de Deus, que reconhece o esforço de quem se reconhece pecador e se penitencia. E sobretudo ressalta que o amor de Deus é universal, e se revela a todos os povos e não somente a Israel. Por isso, essa novela do período pós-exílico enfrenta um tempo quando o povo judeu estava se fechando num exagerado nacionalismo exclusivista. Por tudo isso, vale a pena ler Jonas inteirinho e se deliciar com esse conto de amor universal de Deus por todas as suas criaturas. Lucas 11, de 29 a 32. No melhor estilo profético, Jesus se serve de duras palavras frente à multidão que está à sua volta. Retoma o tema do sinal que lhe era cobrado, sobretudo por fariseus e doutores da lei, que justificasse suas atitudes de desrespeito à lei, sobretudo a do sábado, como também o fato de tocar em puro. Compara o sinal de Jonas com o seu próprio ministério e mistério junto a essa geração, afirmando que o seu sinal é maior que o de Jonas, que foi capaz de converter toda uma cidade. Apelo ainda para o exemplo da visita da rainha de Sabá que veio dos confins da terra ver Salomão. Essas palavras de Jesus eram muito fortes, pois ele estava dizendo àqueles que se julgavam acima de todo, porque tinham a predileção de Javé, que seriam julgados por uma pagã, a rainha de Sabá, e pelos pagãos convertidos de Nínive. Jesus não aceita o desafio de fazer sinais somente para satisfazer a sede de curiosos que vivem em busca de coisas maravilhosas. Constantemente, nos meus 40 anos de vida presbiteral, lamentei e lamento o comportamento religioso de quem tem essa mesma sede hoje. Basta ouvir que Nossa Senhora está aparecendo em algum lugar para juntar gente. Basta dizer que a hóstia está sangrando ou que tem imagem chorando para haver aglomeração de pessoas que precisam de sinais para crer. Jesus disse que ele bastava como sinal. Portanto, o grande sinal é seguir Jesus, sobretudo no amor aos pobres, no comprometimento com a justiça, nas obras de misericórdia. Neste tempo quaresmal, bem melhor que ficar correndo atrás de sinais miraculosos, é passar a praticar as obras de misericórdia, que, segundo a tradição da catequese e da igreja, se organizam em dois polos, as sete obras corporais e as sete obras espirituais. São elas, as sete obras de misericórdia corporais, são aquelas que tendem às necessidades corporais do outro. Alimentar os famintos, dar de beber aos que têm sede, vestir os despidos, abrigar os sem abrigo, visitar os enfermos, visitar os presos e sepultar os mortos. E as sete obras de misericórdia espiritual são Instruir, ensinar os que não sabem, aconselhar, dar bons conselhos aos que necessitam, consolar, aliviar o sofrimento dos aflitos, confortar, fortalecer os angustiados e abatidos, perdoar as injustiças de boa vontade, suportar com paciência as adversidades e fraquezas do próximo, rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Uma forma prática para guardá-las é nos atermos aos verbos, instruir, aconselhar, consolar, confortar, perdoar, suportar e rogar. Observemos que tanto as obras corporais quanto as espirituais se referem ao nosso relacionamento com os outros e nos ajudam a concretizar o que disse Jesus. Sede misericordiosos como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Um beijo no seu coração.